Olá noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Flor do Caribe. Candinho passará durante quase toda a trama querendo saber quem é seu pai. O mistério, porém, só será revelado na reta final da trama. Saiba como e através de quem ele descobrirá a verdade. Mas antes, por favor, clique em gostei e se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Noveleiros, o que acham do personagem de Candinho? Gostam dele? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. Candinho vai perguntar para a avó por várias vezes quem é seu pai. Dona Viridiana, por mais que o neto insista, não revelará. Até que certo dia, após a mãe de Candinho, Maria Adília, aparecer, ele ouvirá sem querer uma conversa entre as duas. Morro de medo de Guilmar resolver confrontar o velho Dionísio e obrigar ele a assumir que a pai de Candinho dirá a avó do rapaz sem imaginar que, escondido, ele ouve tudo. A princípio, Candinho se lembrará de todas as vezes que foi humilhado por Dionísio e ficará aterrorizado com a revelação. Porém, no dia seguinte, acorda radiante com a descoberta, encontra Thais e revela que é filho do milionário. Alguns capítulos depois, toda a Vila dos Ventos saberá que Candinho é o mais novo herdeiro de Dionísio. Porém, a essa altura, o velho terá perdido praticamente tudo por conta de seus crimes praticados no passado. Candinho terminará rico graças a uma parte dos lucros nas minas de Turmalina, Paraíba. Isso porque o neto de Veridiana descobrirá esse tesouro enquanto procurava pela cabra Ariana ainda no início da trama. A recompensa, porém, só virá no final de Flor do Caribe, ainda sem data definida. Vejam mais sobre sua novela no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Tchau. Tchau.